Fala galera, e aí? Galera, esse vídeo de hoje, ele é rápido, ele é um complemento do vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, que é o kit, é, eu tô usando o kit, né, aí agora eu comprei esse daqui, ó, que é o BioStratus, né, ele é da BioStratus, que é o finalizador, é, Jaborandi, e o finalizador também pode ser chamado como creme de pentear, né, embora um finalizador, ele é mais proporcionado como um protetor térmico, é, entendeu? Só que a gente pode chamar como creme pé-pentear também, né, então, comprei esse aqui, esse finalizador, né, ele é da mesma linha pra queda de cabelo. E, gente, o que que eu gostei nele? Eu vou falar pra vocês. Ele tem proteção solar. O que que essa proteção solar, ela vai fazer no fim? Ela evita tanto cabelos tingidos quanto cabelos naturais a desbotarem a cor por causa do sol, entendeu? Então, eu gostei, o meu cabelo se deu bem, entendeu? O meu cabelo, ele é oleoso, ele se deu bem com esse produto, e eu tô com ele, gente. Eu tô com ele, pode ver que meu cabelo tá certinho, porque eu passei ele e ajeitei o cabelo, o cabelo tá certinho, e você sabendo usar, você dá o efeito que você quer com ele, tá bom? Aí meu cabelo ficou assim, ó, certinho, olha o brilho que tá esse cabelo, entendeu? É, deixa eu ver. Então, gente, ele é termoprotetor com ação condicionante, entendeu? Ele condiciona. O que que é condicionar? O que que é um condicionador? Ele vai deixar o seu fio com aquela textura pra se trabalhar, né? Com aquele liso, com aquele crespo, pra se trabalhar. É, ele condiciona o seu fio. É, condiciona e muito bem, muito bem, sabe? Gostei muito dele. Só que, gente, eu... Fios fortes e saudáveis, sim. Só que eu não achei nele que ele... Peraí, é, eu já vou ver pra vocês. Se ele contém potrolato, é, sulfatos, essas coisas. Eu tô dando uma lida meio por cima aqui, e... Não tô... Bom, bem... Bom, gente, é, não fala. Eu também tô lendo aqui na composição. Tem algumas coisas aqui que eu não consigo traduzir. Só que ele não fala que ele é liberado. E ele não é uma linha recente, né? Ele é uma linha mais antiga. Então, creio eu que ele ainda não é aqueles liberados. O que que é aqueles liberados? Sem sulfatos, sem petrolatos e sem minerais, né? Que são melhores pro fio. Só que, gente, ele vale a pena? Sim, ele vale a pena. Tanto quanto, é, a linha completa que eu falo é o shampoo e o condicionador, que eu também comprei. E diminuiu a queda dos meus cabelos. É, só isso que ele é sem enxágue, né? Creme de pentear, finalizador, é sem enxágue. Dermatologicamente testado. Eu só não achei essa parte de... É, livre de parabéns, sulfatos e petrolatos. Creio que ele ainda possua isso, né? Mesmo que eu não achei aqui, não consegui traduzir. Mas, provavelmente, ele ainda contenha. Porque se ele não tivesse, já estaria na embalagem, né? Porque agora, todas essas embalagens estão lançando. Linhas veganas estão lançando. E, assim, todas estão fazendo. Então, creio que ele ainda tem. Só que, gente, vale a pena. É claro que se vocês puderem optar por um que não contenha, melhor. Só que se você quer comprar ele, pode comprar sem medo, porque ele é muito bom. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte ele, compartilha, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Tá bom, galera? Até o próximo, na graça de Deus. Tchau, tchau.